Um pouco pra aproveitar, eu não vou votar, eu vou todo por lá Sei que parece que as vezes eu tô tonto Sangue, é a batalha do estudante, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue, é o oh, 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 oh Eu faço meu rap domingo, segunda, terça eu faço até sábado Porque eu sei que isso é movimento, então minha rima é como fosse tráfego Então aqui eu já sei, essa é atropelo, né não nego Porque isso é tipo o trânsito da cidade, então na batalha tira o seu sossego Igual no trânsito da cidade, se o sinal tá verde pra mim é sinal de avanço Realmente você trava no sábado, mas eu te mato e o dia é de descanso Então é diferente na verdade, porque eu sou emice de interpretação Posso rimar todo dia, mas em seis dias eu completo toda a criação Você completa toda a criação, só que a perfeição nunca vem da sua parte Porque você não vai conseguir agora fazer sua arte Realmente tem sua condição, só que você não consegue perante o momento Sabe, agora é tipo se dentro não tem condição, trabalho em engarrafamento Trabalhei em engarrafamento, mas você não enceitei o sentimento Pois minha rima é horário de pico, mas meu raciocínio não tá fegulento Pois ele trabalha rápido, então agora eu facilmente te cancelo Eu não vivo nem o termo, ou é verde ou é vermelho Cês são farol amarelo, eu sou artista amarelo Sou emicida, então já repare É que eu tava no trânsito do rap, mas eu nunca vi a placa querer pare Entendeu o que eu faço? Mesmo assim você não vai pra pintar Realmente você é só um manso Falou que é descanso enquanto eu me mato trabalhar Se você não vê um pare, vem na transversal um carro e te amassa Se é diferente, nós não tá estacionado, mas pode marcar que é a próxima vaga Essa é a verdade pra próxima fase, então vocês não vai passar Deixa eu falar que sinceramente dou um faraó alto pra te ultrapassar Dá um faraó alto pra ultrapassar, mas eu não tô cego, eu tenho a minha visão Tenho agora toda a minha perspectiva e o ponto de visão Seu horário de pico tá aí, só que não consegue arrimar, se é comum Se todos divertidamente trabalhar no mesmo tempo, você não vai pra lugar nenhum O seu lugar e sua cabeça vai falar Seu corpo pra que o pescoço pala Não é hora de pico, é hora de picotar Pra isso que eu gosto é o momento Eu me sinto Marcelo no Real Madrid Eu não temos cruzamento Aê família, primeiro round, certo? Vocês ouviram a Zima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fuso E e do Tais E aí, é Caldeirão, gente, gente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP e do Big Mike É isso, JP e B, 1 a 0 e tudo que vai Vem com nós, Caldeirão, quem tá gostando dessa porra, levanta a mão, certo? Manda a boa, ajuda a nós a interagir com nós E por falar em carro lembrei daquele comercial Os carros sou como as lanchas, as motos como os etskis Mas hoje é diferente o que passa na TV Nós é que nem os carros e a faixa é os dois MC Faixa não é dois MC, pois cê não veio atropelar É que hoje eu tô aqui, simplesmente pra brecar Realmente você corta, mas a pedra não cortou E suas mãos de tesoura vão perder meu jovem porra Mas aqui eu vim te explicar Eu sou como o papel A pedra eu vim embrulhar Pra mostrar que aqui eu vim unir Não repetir é uma faixa de pedestre Preto e branco no mesmo lugar No mesmo lugar eu entendo perante essa pista Cês só ficam na banheira Pedreste são os banhistas Se você não souber nada, afunda o primeiro canal Então toma cuidado com o cara que você é Porque na rua se fala muito, cê perde seu pé Pode abaixar o canal que eu aumento a minha voz E lá no cano que eu vou virar o Mario Bros Eu faço a minha parte na faixa de pedestre A minha primeira arte é a primeira arte rupestre Você não traz mensagem no cano Você é o Mario, eu nunca não sou sabotagem E se você não tem que se imprimir na humildade Sou como um cone na bica, eu defino a velocidade Cê define essa velocidade, não entende na pista Então segue logo os três pontos, que eu domino a minha baliza Então se você não tem que se imprimir na lição E agora são reprovados no Detran na direção Vencerou! 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 É o Thais! É isso! Aê! Thais contra JP! Certo? Parou ímpar entre os monstros! Impa! JP começa duas imas quatro vezes de cara Solta o beat Ramiôs! Sai! Tem água! 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 E aí Caldeirão! Quem tá vindo nessa porra faz barulho aí, pelo amor de Deus! Boa noite Caldeirão! Boa noite Caldeirão! Continua com as duas do Flamengo, do cerco, quebra, titular, hip hop, que onde é a polícia militar, que onde é o Bolsonaro, é isso, vem na vibe de nós! Valeu! Boa! 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 Boa noite, sai o zaguez Nadeirão vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morre Vai morrer ou vai matar? Boa! 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 Tipo assim ó, 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 tipo assim ó Eu tô um maluco, beleza, e como você diz Você é um milico baliza Mas não importa porque Eu posso estar aduzindo se eu tô nessa pista No seu olho eu vejo medo, eu sou embaçado e olha que você ligou o parabrisa Se eu tô a 500 eu sou avião que voa e que nunca aterriza Se você nunca vem logo a aterrissar, seu combustível uma hora acaba Então você tem que ver o meu truta que você tá aterrissando nessa praza Isso que eu tô te falando como é que já faz na batalha de repente Não tem medo agora no olhar, eu sou o covarde, tem coragem na mente Tem coragem na mente, mas eu percebi tudo que é perceptível O nome é Pleonismo, mas eu vou voltar porque eu sou mais incrível Pode faltar combustível, nessa porra não tem gasolina e não tem diesel Porque eu sou MC e não automóvel, eu sou soma ouvido ao meu nível Então você é louvido ao seu nível, então para pra abastecer Isso que eu tô te falando como é que agora eles são pra você Isso é o pleonasmo, você não consegue na rima, eu te respeito Só que é coragem e o cão covarde, se não há o discirio desenho não sabe direito Mas isso não é pleonasmo, coragem e o cão covarde é outro sentido Então primeiro você estuda o português pra depois você vir rima comigo Pode estudar matemática, sabe que agora mano eu sou ligeiro Sabe como vai estudar matemática, conta na sua cabeça o corpo do parceiro Então eu vou estudar a sua cabeça, você não consegue e não é alienígena E você vai ver que agora a rima analisa Isso que eu tô te matando porque é predador e alienígena Não vou voltar no passado, quero que se foda português vou estudar meus indígenas Pode estudar o indígena Você quer falar de alien, só que eu vou além porque é um milagre Quando eu faço isso de verdade, pra te mostrar que eu posso até ir pro céu Só que eu faço isso por todo mundo Eu sou como o Bozo, eu tô lutando anos pra uma batalha que dura segundos Uma batalha que dura segundos Você não consegue perante a verdade Então eu finito e além, você não fiziu a sua ultra velocidade Isso que eu vou te falando, como que faz agora o RAP Você viajou, tentou salvar o planeta Mas todos estavam vivendo sem você Aê família, terceiro round, certo? Volta intenso e consciente Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do 2 JP Diferentemente Caldeirão